Aô moçada! Chique demais pessoal! Bora, bora! Hoje em especial vamos aprender, aliás né, você vai me ensinar um passinho hoje. Oh oh, vou ensinar a hora de viver hein! Olha o moleque é fera hein! Hoje ele trouxe um passinho avançado, como chama o passo? México! Galera é o seguinte, então hoje resolvemos gravar para vocês como funciona o nosso treino, como funcionam as nossas gravações. A gente não prepara na semana, devido a semana ser muito corrida né, a gente trabalha bastante. A gente só se vê no final de semana. Só sábado ou domingo a gente grava. Aí a gente chega na hora, hoje já rolou um café na parte da manhã, quem assistiu a live aí, tamo junto, obrigado. E agora vamos para os treinos para fazer a gravação. E hoje é um passinho super avançado. O moleque empolgado a semana inteira, falou, nossa eu queria um passo aqui, pá 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 pá, demorou. Então chegou a hora, deu a aprender né? Sim, eu olha a frente pra aprender. Pelo amor de Deus, cada dia é um movimento, o moleque tá bruto, tá bruto. Então hoje vocês vão ver como a gente realiza o pré-treino. Depois você vai conferir como ficou o vídeo. Então olha aqui, por favor, mostra o passo para a galera aí. Beleza. Não vai rolar música agora, porque a gente só está treinando para preparar o vídeo para vocês, vai. Ok. Galera, esse passo que o Eduardo falou se chama México. E o primeiro movimento dele, a gente começa batendo a palma ao contrário dos movimentos da perna. Então, ou seja, é palma atrás, perna na frente. Palma na frente, perna atrás. Certo? Vai chutar para os dois lados. Faz direto, pode fazer direto. Você vai ensinar aqui, passo a passo, logo mais a gente faz o passo a passo. Beleza então, pode fazer direto. Eu estou ansioso para ver. Bora. Bora. O que aconteceu? Eu virei errado, eu virei para lá, cara. Faz de novo, mas como assim? Você achou que eu estava aqui? Achei, cara. Não, é porque hoje a gente mudou o ângulo, né? Estamos acostumados a dançar de frente para esta casa, mas hoje estamos dançando de frente para a casa. Para que ela? Para que ela? Bora de novo. Então, bora de novo, galera. Já me baranou todo aqui já, hein? Eita, nós. Bora lá. Eita. Tô falando, o menino cada dia está mais bruto. Nossa, galera. Então, eu gosto muito de aprender olhando, sabe? Primeiro, eu gosto de ver o espaço para entrar, sabe? Já a mente, já para passar para a perna. Sim. Porque se ele chegar aqui e começar a me ensinar, aí eu vou estar aprendendo meio que no escuro. Eu já vendo o movimento, né? Já fica mais fácil para me aprender. Então, sempre eu peço para realizar o movimento, na hora que ele ensinar, depois eu vou fazer. Faça o movimento como se estivesse dançando. Porque, às vezes, quando você ensina o movimento pausadamente, não é a mesma técnica você dançando, né? Você, às vezes, ensina um chute lateral, chute, mas na hora que você dançar, você vai ter os contratempos. Sim, é verdade. Porque só você vendo dançar que você vai ver. Fala, mas como? Fica parado aqui. Não, mas na verdade, o outro pé também trabalha. Sim. Né? Está quicando, é verdade. Então, é a expressão do corpo. Então, é muito importante, quando você for ensinar, quando você for aprender também, pedir dança o passo para eu ver. Para você familiarizar, né? Sim, é verdade. Então, vamos parar de lenga a lenga e vamos aprender. Vai, vai lá. Vai. Primeiro movimento. Bate a palma atrás e joga a perna na frente. Bate a palma na frente e joga as pernas para trás. Faz para me ver. Vai fazer um, dois. Tá. Certo. Isso daí mesmo, Marcos. Isso aí. Pode continuar. Agora você vai torcer a perna para o lado, né, meu? Você está torcendo. Você vai fazer uma, duas e cruzou para lá. Então, peraí. Então, vamos lá. Então, vai comigo, devagar. Certo. Pode puxar. Uma, duas. Abriu, cruzou e virou. E faz de novo o movimento. Faz. Atrás na frente, chuta virando, chuta virando. Virar. É repetir o movimento. Sim, exato. Então, peraí. Vamos lá. Vai. Virou. Virou. Abriu, cruzou. Virou. De novo. Virou. Virou. Abriu, cruzou. Virou. Certo. Agora você vai bater com o braço direito na perna esquerda. Duas vezes. Vai fazer um, dois. Andando para o lado. Certo? Vida aí para cá. Sim. Um. Dois. Isso. Pisou. Certo. Agora você vai dar duas andadas para trás e vai saltar. Vai fazer isso daqui, ó. Vai fazer um, dois, três. E andar para trás. Então, peraí. Vamos lá. Vira aí aqui. Um. A gente, peraí. Peraí. Vai. Um. Dois. E agora? Pisa. Pisa. Pisa essa. Ando. Pisa essa. E salta. No lugar. Exato. Peraí lá do mar. Caralho. Que nada. Tá voando. Tá doido. Então, vamos no começo. Então, vamos ver se eu entendi. Bora. Agora, galera, é o seguinte. Eu gosto de ir fazendo direto. Mas eu vou passar uma vez. Depois que eu aprendi, aí eu vou, né, perfeiçoando os movimentos. Sim. Porque se eu for querer aperfeiçoar passo a passo, agora a gente vai ficar aqui horas e horas. Então, eu peço para ele passar inteiro, tá? Eu não vou lembrar do começo ao final. Mas a mente já vai conhecer os movimentos. Depois é só lembrar. Sim. Então, mais uma vez só e vamos para frente. Sete, oito. Abre. Atrás, não. Frente. Estou virando. Um, dois. Abriu. Virou. De novo. Atrás. 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 Virou. Virou. Abriu. Virou. Olha, vai ter duas vezes. Um, dois. Um, dois, três. Peraí, peraí, peraí. Vou aqui. Um, dois. Um, dois. Isso. Vem para frente. Veio. Atiu dois passos. Pula para trás. E vai virar. Até cair de frente para trás. Isso. É a outra mão? Isso. A mão ao contrário na perna. Não, é o mesmo lado. Desculpa. Vai pular. Está mesmo a mão. Do outro lado, você vai virar. Então, eu pulei aqui. Isso. Veio. Pula para trás. Isso. Isso. Vai dar duas bicicletas, né? Aquela famosa bicicleta. Um, dois. Você vai dar duas corridas para frente. Certo. Um, dois. Você vai fazer. Um, dois. Três. Quatro. Um. Entendeu? Um, dois. Um. Espera aí. Está andando. Ah. Um, dois. Você vai fazer. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Pisou. Um. Um, dois. Sexto. Quatro. Cinco. Virou. Pisou. Fizou do lado aqui, tá? Fizou do lado. Isso. E aí você vai preparar para fazer o mesmo momento que a gente fez aqui do lado. Fazendo assim. Um, dois. Um, dois. Espera aí. Ao contrário agora. Isso. Ao contrário. Um. Dois. Um. Três. E salta com ela. Um. Dois. Um. Dois. Não. Não peguei não. É normal, gente. Eu estou confundindo a perna. Porque aqui a gente dá. Na verdade aqui você faz um, dois. Esquerda, direita e direita. Então aqui é ao contrário. Isso. Um. Dois. Direita, esquerda. Exatamente. Tá. E vai correr para frente. Aqui. Vai correr para frente. Só que naquela hora você girou para fora. Agora você girar para dentro. Para trás. Minha mão mão. Tá. Então pera aí. Deixa eu ver. Um. Dois. Isso. Um, dois. Pula para trás. Isso. Pula de dentro. Dessa perna. Isso. E vai para frente. Certo. Bora, bora. E aí? Aqui. Caiu aqui. Agora você vai precisar com essa para trás. Vai abrir. Preparar. Você vai fazer um movimento que é girar no lugar. para bater. Essa. Aqui. Direita, esquerda. Direita. E gira. Direita, esquerda. Direita. E gira no lugar. Certo. Certo. Girou. Tá? Girou. Vai para o outro lado. Se ganha no chapéu. Tá. Tá. Entendeu? Mais uma vez do lado de cá. Vamos lá. Vai. Cuxa. Um. Dois. Um. Dois. Espera aí. Espera aí. Para dentro. Um. Dois. Isso. Bate. Pula. Agora joelha. Agora vai dar a cruzada por trás. Vai fazer isso aqui. E começa o passo de novo. Tá. Em teoria, eu aprendi em todo o passo. Certo? Aprendi o movimento. Ainda não me adaptei a eles. Porém, não vou ter dificuldade para executá-los. Porque já ensinei o meu corpo e o cérebro começou a entender os movimentos. O ruim é quando você não consegue executar os movimentos. Sim. Então eu acho que vamos devagar inteiro agora. Inteiro. Beleza. Tá? Eu vou meio aqui. Você puxa. Não. Eu vou aqui e vou te seguindo. Então vai. Espera aí. Vamos fazendo devagar, né? Vai devagar. Pode ir. Sete. Oito. Atranca. Atranca. Inspiro. Virou. Cruza. Vira. E de novo. Vai atranca. Chutou. Chutou. Cruza. Vira. Pro lado. Um. Dois. Um. Dois. Três. Andou. Pulou. Bicicleta. Um. Dois. Anda para frente. Chuta. Chuta. Isso. Virou. Pisou. Do lado. Aí do lado. Por que para o lado? Você vai preparar para puxar de novo. Então vai. Bate duas vezes na esposa. Não. Espera aí. Não. Espera aí. Isso. Um. Dois. Um. Dois. Isso. Vai. Isso. Para dentro. E agora. Fisa. Uma. Uma. Duas. Ah. Lembrei. Isso. E agora. Pula para o lado. As duas pernas juntas. Pegando o chapéu. Agora vai ajoelhar. Vai de dentro. Vai cruzar para trás. Isso. Agora passa para trás. Pula. Vinta. E começa o passo de novo. Ah. Já pegou o passo. É assim galera. É esse modelo. Tá. Agora. É ficar. Treinando. 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 Memorizando. Porque é o seguinte. Uma coisa que eu explico para ele sempre. Né. Eu aprendi agora. Certo. Eu vou usar as técnicas. Que eu vim adquirindo. Às vezes eu passo para ele. Quando eu passo. Às vezes ele não está confiante. O olhar fica meio de lado. Desconfiado. Vocês na câmera vão perceber. Né. Se o que a pessoa tiver desconfiado. Se não tiver com segurança. Por isso que às vezes. A nossa gravação demora muito. Porque a gente. Concentra. Para vocês. A gente concentra na câmera. Depois que a gente fala. Vamos para gravar. A gente esquece. Por isso que aí. Às vezes a gente não está. Acostumado com o passo. Onde acontece erro. Onde vai. Várias gravações. Vários tempos. Então. Sem contar que a gente faz tudo isso. No final de semana. No final de semana. Por exemplo. Agora eu vou começar a melhorar. Eu já comecei a adaptar com o passo. Vou um pouquinho mais rápido agora. 7, 8. Opa. Opa. Continua. Peraí que eu passo. Tá bom. Vamos voltar. Volta, volta, volta. Eu gosto de voltar galera. Porque é o seguinte. Não adianta eu. Ah não. Beleza. Continua aqui. Por quê? Se é aqui que eu estou com dificuldade. Se eu. Se eu não volto. Na hora que eu chegar. No mesmo ponto. Eu vou errar. Então eu gosto de repetir. Repetir. Quanto mais repetir. Melhor. Melhor você vai ficar. Verdade. Vambora. Bora. Dois. Opa. Vai. Um, dois. Opa. Não. Isso é. Tá bom. Na primeira. Acabou de pegar. Vou passar de boa. Quero agora pegar a primeira parte. Vamos de novo. Quero fazer mais bruto agora. Sete. Oito. Ah. Ah. Olha aqui. Ah moleque. Era duro. Parece que eu tomo uma pesada. Tem que afastar mais. Sim. Então você vai me dar uma pesada no beiço. É que esse passo. Ele é diferente dos outros. Que a gente dança. Curtinho. Ele exige muito espaço. Não está correndo. Você acha que é fácil? Agora esse moleque aqui. Isso que é. Eu quero quase fazer um passo aí. Vou te falar para vocês. Galera. Vamos lá. Vamos tomar mais espaço. Pega um pouquinho mais para lá. Aí. Não vou tomar no queixo. Ah. Pode ir. Sete. Sete. Oito. Um. Ah. Beleza. Beleza. Está ótimo. Está ótimo. Primeira parte. Ok. Executado. Só que eu estou com dificuldade aqui. De entender esse movimento aqui. Qual? Um. Dois. Um. Então. Está aqui. É que ele é ao contrário do outro lado. Você vai fazer. Um. Dois. Um. Dois. Três. Não faço. Caralho. Pô. Perdão. Fala lá. Vai. Vai. Só fazer aqui. Então o quê? Um. Dois. Aí. Não estou conseguindo virar o corpo. Faz aí. Só para eu entender. Um. Dois. Ah. Você já pisa lá atrás. Um. Dois. Isso. Está certo. Essa aí foi certa. Faz de novo. Para eu entender. Não consigo encaixar o movimento. Um. Dois. Fiz lá atrás. São passadas lá. Um. Rapaz. Falou alto. Bom. Um. Dois. Isso. Girou. Finalizão. Opa. Aqui. Isso. Então beleza. Vamos tentar. Galera. Não sei se vocês percebeu. O ar ele está vendo melhor do que eu. Ele acabou de prender o papo. Eu ainda estou meio torteando. Ele está. Bom. Como é que é fora. Bora lá. Então mostrar para vocês aí galera. Então vai. Agora é o seguinte. Tentar. A concentração. Vamos mostrar para a galera agora. Bora. A concentração para os vídeos. Então vai. A gente não vai acertar. Claro. A gente vai. Porque acabei. E aprender. Mas só para vocês entenderem. Depois vocês assistirem o vídeo. Como vai ficar bruto. Tá. Mas vamos tentar incorporar agora. Bora. Personagem. Cowboy. a energia foi boa energia minha perna trava aqui ó ela quer jogar aqui a energia por dentro da outra mas já entendi o movimento aí beleza treinar um pouco galera o que vocês acharam é assim que é o nosso dia a dia a nosso treino é muita descontração sim muita diversão aqui a gente não discute a gente faz 10 20 50 vezes for preciso até fazer perfeito para chegar a vocês sim com certeza da melhor performance nossa e até o nosso cenário oficial também não é que a gente gravou o primeiro vídeo aqui onde a gente grava sempre ensaia sempre tentando fazer o melhor lugar que vai ser sempre aqui né oportunidades né e aí a gente tá indo que a gente viajava bastante nossa viajava a procura depois acabou começou essa pandemia a gente ficou mais quieto sim mas acabou ficando um lugar oficial nosso aqui então moçada não deixe de seguir a gente o ar livreira oficial e rodrigo assim galera canal do youtube segue lá gente tutoriais muita dança country muita diversão se inscreva no nosso canal e vem para esse mundo logo 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 esse vídeo completo para vocês passo médico criado pelo meu aninho rodrigo assis meu brother esse cara aqui tem vários vídeos ensinando esse cara é moleque é bom e vocês são os melhores que são nossa sim sem vocês nossa motivação né tem dinheiro obrigado pelo carinho aquele tchau obrigada ó e aí 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 e aí